Estamos na praia da Nazaré, que fica no distrito de Leiria, no centro de Portugal. Com o clima ameno e uma beleza natural de tirar o fôlego, aqui em Nazaré, você tem a mais antiga tradição de Portugal ligada à pesca. Hoje é seguramente uma das principais praias visitadas do litoral português por turistas de todo o mundo, devido às ondas gigantes da Praia do Norte, as quais conquistaram literalmente nossos surfistas brasileiros, entre outros de diversas nacionalidades. Aqui você também tem uma visão deslumbrante desta praia com o seu antigo histórico farol. Aqui também ainda se pode encontrar algumas mulheres vestidas com tradicional traje de sete saias trabalhando em extensos calçadões, comércio diversificado, bares e restaurantes com esplanadas bem concorridos para desfrutar deste visual deslumbrante que é a Praia da Nazaré. Sua beleza tem características próprias, como seu extenso areal em forma de meia lua e pelos toldos de cores vivas que decoram de areia branca em contraste com azul da água do mar. Assim é a Praia da Nazaré, vista aqui de cima, que além da sua beleza e energia mostra o mundo, porque Portugal está trocando o medo pela fé, a esperança e o equilíbrio, celebrando a vida, mas sempre respeitando e cumprindo as normas de desconfinamento. Minha descoberta pode ser o seu próximo destino através da Gautu. Afinal, assim é Portugal, que eu cada vez mais amo. Próxima semana, vou te mostrar um pouco do histórico Mosteiro de Alcobaçã. Música 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 Música